Salve rapaziada, eu sou o B-Boy Aranha, vim aqui trocar uma ideia com vocês no New Era Talks e tamo junto e vamo que vamo. Comecei no break em 99 que eu vi a rapaziada treinando num lugar tradicional ali no centro de São Paulo, aclimação, liberdade, entrei na cultura hip hop e até hoje eu tô aí sem parar. B-Boy é um estilo de vida né, você pratica, você treina, você tem seu lifestyle, tem sua crew, eu represento Tsunami All Stars, Darukes e Style Crew. A Darukes é uma crew da Alemanha, que eu faço parte agora né, por causa da dança eu já conheci Alemanha, Holanda, Bélgica e entre outros países que eu fui tive a oportunidade de conhecer aí disputando campeonato mundial, dando workshop pelo mundo aí. Eu vivo dando aula né, vivo de breaking nesse lifestyle, já trabalho com um projeto social também né, workshops, aulas frequentes, já mais de 10 anos já que eu trabalho dando aula. Tive a oportunidade de dar alguns workshops ao redor do mundo também que foi bem interessante pra eu aprender bastante coisa e ter esse contato né, com o pessoal que é diferente quando você dá aula e tudo. Meu apelido B-Boy Aranha veio na minha infância ainda, que eu já praticava bastante acrobacia de rua e acho que quando eu tinha uns 13 anos eu já fazia várias acrobacias na escola. Ninguém fazia né velho, tipo o pessoal assustava e aí ficou esse lance de brincando de homem aranha, homem aranha e o tempo foi passando, depois o pessoal me chamou de aranha e ficou nisso. Aí depois passou pra dança, pra capoeira e tudo mais. Eu desde que eu iniciei no breaking, no hip hop, eu já fui direto pras competições, pras batalhas, que é a nossa essência né, breaking é battle. Fiquei em terceiro lugar no mundial em Portugal, Euro Battle, segundo lugar aqui no Battle of the Year Brasil, entre outros diversos que eu participei aí nesse longo período que eu estou no hip hop aí né. O evento tá rolando sempre né, competição tá rolando sempre, aí você tem que estar sempre se preparando, mas muitas vezes eu nem me preparo, eu vou do jeito que eu, só na minha energia mesmo assim, porque eu só quero desfrutar o evento muitas vezes né. E o hip hop tem esse lance brother, tipo, você tá interagindo com a rapaziada mesmo, você tromba pessoal que você não encontrava há muitos anos, eu acho que esse é o mais importante dentro do hip hop mesmo. Assim, eu já conhecia a New Era né, porque já tava vivendo o lifestyle, cultura de rua há muitos anos já, e eu já era assim, super fã da marca né, normal, porque eu colecionava cap também, e a minha relação com a New Era sempre foi muito assim, muito próxima. Eu já comprava né, já tava sempre antenado nos caps novos que saiam e tudo, e também a New Era sempre esteve muito ligado com a cultura de rua né, sempre, sempre, sempre. A gente aqui tinha os camaradas sempre falavam, ô mano, esse cap aqui a gente trocava e comprava e ali, etc. Eu comecei aqui na New Era em 2012, inclusive a gente até dançou na inauguração aqui do QG, e foi uma parada bem marcante. A energia e a ideologia é a mesma né, tá sempre junto e é o mesmo lifestyle mesmo, a New Era sempre esteve junto nas ruas aí, pelo que eu sempre acompanhei né, desde sempre. Só foi colar, juntar e ficou tá ligado, é a mesma energia, a mesma vibe, tamo junto sempre aí, New Era 100%. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?